Olá, estamos chegando com mais um programa Conexão Geral aqui pela TV Sete Lagoas. É sempre muito bom estar com você, informação e opinião através do programa que vai até você pelo canal 8 da Claro, TV a cabo. Estamos também pela nossa rede social, Facebook, Youtube, nosso aplicativo e também pelo site da TV Sete Lagoas. Sempre muito bom estar com você. Lembrando que você participa conosco pelo nosso WhatsApp 319-877-51523. Se preferir também pode enviar um e-mail para contato tvsl.com.br. Hoje vamos mais uma vez trazer várias informações. Vamos trazer aqui a informação mais uma vez que é o número, né? Os números da pandemia em Sete Lagoas, na região. Vamos falar também do vacinômetro que está lá na cidade de Alantina. Vamos trazer informações aí da nossa região, Sete Lagoas, com várias informações importantes. Os vereadores aprovaram o projeto da oratividade dos funcionários da educação, que é muito importante para a categoria. Vamos trazer também uma matéria que fala sobre a adoção de animais, né? Na feirinha que foi feita aí no shopping, muito legal, sucesso total. Vamos trazer uma matéria interessante que fala sobre o pagamento à vista com cartão de crédito. É isso aí, é um projeto que está sendo desenvolvido em Brasília e quem sabe pode haver essa mudança positiva para todo brasileiro. Pagar pelo valor que você vê, né? O preço correto. Vamos falar também, por que não, de política, né? Vamos falar aí sobre o fundão e também sobre essa possibilidade de mudança nas eleições, colocando aí as urnas, né? Com aquele comprovante. Tudo isso sendo discutido no país e a gente tem que repercutir aqui também no nosso programa. São várias informações interessantes, vamos trazer para você aqui hoje no nosso Conexão Geral. Vamos fazer nosso primeiro intervalo, é rapidinho, já já a gente volta. Com a falta de chuvas e a contaminação do rio Paraupeba, que fizeram com que BH passasse a captar mais água do Rio das Velhas, tem chegado menos água à nossa região. Para que esse problema não se agrave, o SAI pede a colaboração de todos. Use água com consciência e evite desperdícios. Se cada um fizer a sua parte, a água não vai acabar. SAI, Prefeitura de Sete Lagoas. Solicitação de serviços. Ligue 115. Está aí, você que conferiu o boletim epidemiológico da cidade de Sete Lagoas, trazendo os números da Covid-19 na nossa cidade. Lembrando que já estamos vacinando aí na cidade 36 anos. Fique ligado, você que ainda não vacinou, ficar ligado aí no chamamento para que você não perca a sua hora. E atenção, você também que já tomou a primeira dose, não pode perder a oportunidade da segunda dose. Somente as duas doses é que vão te imunizar 100%. Não é isso, gente? Vamos então agora fazer um giro, vamos para a cidade de Diamantina, trazendo o vacinômetro da cidade de Diamantina, essa cidade histórica tão querida por todos nós. Sete Lagoas inicia o mês de agosto com 22.613 contaminações por Covid-19 desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 59 casos no fim de semana. 36 mulheres e 23 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 844 pessoas e 5.729 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 45.794. Três óbitos em decorrência de complicações da Covid foram confirmados nos últimos três dias, todos no Hospital Municipal. Na sexta-feira, uma mulher de 40 anos. No sábado, uma mulher de 62 anos. E hoje pela manhã, um homem de 44 anos. A cidade chega a 592 óbitos, 23 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 154 pessoas em isolamento domiciliar e 21.844 já curadas. Dos 52 internados hoje, 32 estão em UTI e 20 em enfermaria. Entre os internados em UTI, 18 são de Sete Lagoas e 14 de cidades da região, sendo 4 de Paraupeba, 2 de Papagaios, 2 de Pompel, 2 de Capim Branco e os demais de Jequitibá, Cordisburgo, Maravilhas e Matosinhos. Entre os internados, 39 testaram positivo para a Covid, 3 tiveram resultado negativo e 10 estão aguardando resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças, são 11 internações, sendo 3 em UTI, uma delas em leito do SUS. No Hospital Municipal, estão 32 internados, sendo 21 em UTI. Já no Hospital Dona e Médio, são 8 internações, todas em UTI. E na UPA, temos hoje um paciente internado em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid na cidade, somando-se os públicos e os particulares, está em 58,2%. Considerando apenas os leitos do SUS, esse índice é de 53,6%. No último sábado, nove postos de saúde de Sete Lagoas abriram especialmente para vacinar parte da população contra a gripe influenza, com doses remanescentes enviadas pelo Ministério da Saúde. No total, em poucas horas, foram 4.272 doses aplicadas. Mais uma etapa dessa vacinação será realizada assim que uma nova remessa de doses chegar ao município. E hoje, segunda-feira, a Prefeitura aplicou a segunda dose da Coronavac para quem recebeu a primeira dose até o dia 17 de julho, e também a primeira dose para os industriários a partir de 29 anos. Já nesta terça-feira, dia 3 de agosto, a Prefeitura vacina os homens a partir de 37 anos, de 9 da manhã às 4 da tarde, no ginásio coberto do Tomás Paulino para quem for a pé e no estacionamento do Unifem em sistema de drive-thru. Em caso de grande demanda, serão distribuídas senhas até às 3 e meia da tarde. Os documentos necessários são identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e um comprovante de endereço em nome da pessoa. Aqueles que não têm um comprovante devem solicitar junto ao ASF mais próximo de casa. Lembrando que as mulheres, a partir dos 37 anos, foram vacinadas na quinta-feira da semana passada. Já aqueles que tomaram a primeira dose da AstraZeneca até o dia 4 de maio, devem tomar a segunda dose no dia 4 de agosto. E quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca até o dia 5 de maio, recebe a segunda aplicação no dia 5 de agosto, em ambos os casos de 9 da manhã às 4 da tarde, em um dos seguintes locais. Nos centros de saúde Manoa, São João, Progresso, Orozimbo Macedo, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia, nas UBSs Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale, e nos ESFs Catarina, CDI 1, Itapuã 2, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada. Os documentos necessários são o comprovante de primeira dose da AstraZeneca, cartão do SUS ou CPF. Lembrando que é preciso respeitar o prazo de 90 dias entre as doses. Aproveite a vacinação e doe 1 kg de alimento não perecível ou de ração animal na campanha Vacinação Solidária, uma realização da Prefeitura, com o apoio do SICOB Cred7 e da CDL Sete Lagoas. Até a última sexta-feira, dia 30 de julho, receberam a primeira dose da vacina 116.147 pessoas, ou 48% da população. A segunda dose foi aplicada em 38.614 pessoas e a dose única em 5.559. Somando a segunda dose e dose única, 18,2% da população está imunizada. Está aí, você conferiu o boletim epidemiológico da cidade de Sete Lagoas, trazendo os números da Covid-19 na nossa cidade. Lembrando que já estamos vacinando aí na cidade 36 anos. Fique ligado, você que ainda não vacinou, ficar ligado aí no chamamento para que você não perca a sua hora. E atenção, você também que já tomou a primeira dose, não pode perder a oportunidade da segunda dose. Somente as duas doses é que vão te imunizar 100%. Não é isso, gente? Vamos então agora fazer um giro, vamos para a cidade de Diamantina, trazendo o vacinômetro da cidade de Diamantina, essa cidade histórica tão querida por todos nós. Oi pessoal, nessa semana nós recebemos mais doses da vacina contra a Covid-19 aqui no município de Diamantina. Foram um total de 482 doses. Essas doses serão usadas para o público de caminhoneiros, trabalhadores industriais e ainda por faixa etária. Então, nesta semana, nós vacinaremos as pessoas com 39 anos de idade e 38 anos de idade. Então, se você está dentro desse público, caminhoneiros, trabalhadores industriais ou tem 39 ou 38 anos de idade, procure o seu posto de saúde. Você conferiu o vacinômetro na cidade de Diamantina. Um grande abraço para todo mundo da cidade de Diamantina que acompanha o nosso programa. Fique atento também e não perca a sua chance de se vacinar na hora certa. Já já vamos vacinar todo mundo para que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade. Mas, gente, não vamos baixar a guarda por enquanto. Nós temos uma situação diferente acontecendo em vários lugares do mundo, não só aqui no Brasil, mas em alguns outros países e aqui no Brasil especificamente. Inclusive, nós vamos trazer uma matéria que ela vem da cidade do Distrito Federal para que você fique por dentro do que está acontecendo com relação a essa nova variante chamada Delta. Essa variante é muito perigosa, ela tem um poder de infecção muito maior e a gente tem que tomar cuidado. Tem gente que já foi vacinado e está sendo contaminado também. Lógico, tem um pouco mais de segurança, um pouco mais de proteção. Mas é importante saber que a gente pode ter, sim, uma nova onda com relação a essa variante Delta. Por quê? Porque a gente ainda tem um número muito limitado no Brasil, que é um país muito grande de pessoas vacinadas, tanto da primeira dose como da segunda. Principalmente da primeira dose tem mais, mas da segunda ainda falta muito. Não chegamos nem ao 20% ainda no total do país. Por isso, é muito importante ficar atento e não sair achando que está tudo resolvido. Vamos assistir a matéria para você ter uma noção do que eu estou falando realmente. Em Brasília, o calendário da vacinação é incerto. Nem sempre o que o governo do Distrito Federal anuncia acontece de fato. A distribuição das vacinas a cargo do Ministério da Saúde é irregular. O fim da exigência do agendamento via internet tornou claro que não há imunizantes para todos. Neste posto de saúde, encontramos duas filas separadas. Uma para a segunda dose da AstraZeneca e outra, mais concorrida, para a primeira dose nas pessoas acima dos 35 anos. Tudo muito devagar. Enquanto isso, uma nova variante do vírus começa a se espalhar pelo país. O Hospital de Apoio de Brasília não é uma unidade de referência para o tratamento da Covid-19. No entanto, a ocorrência de vários casos dentre os funcionários levou à suspeita das autoridades de que haveria um surto, enfim, confirmado e onde foi detectada a presença da variante Telta, confirmando assim a transmissão comunitária na capital do país. No ambiente hospitalar, dentre servidores e pacientes, 51 pessoas testaram positivo, das quais 45 com a variante indiana. Quatro vieram a óbito. A cepa se espalha mais rapidamente que as outras e representa um enorme perigo também para os jovens. É bem provável que nós agora tenhamos que enfrentar uma nova recrudescência de casos e mortes com esse espalhamento da variante Delta. Não vai ser diferente que em outros países, como nós já conferimos na Europa, como já conferimos nos Estados Unidos, em parte da Ásia. Notadamente porque o processo de vacinação no Brasil é extremamente lento. É um processo que começou tarde, um processo que não garante uma uniformidade na sua execução. Por outro lado, a mobilidade está completamente liberada. Ambos combustíveis enormes, para nós termos uma nova fase de aumento disponível de casos e mortes. Para evitar a propagação da variante Delta do coronavírus, já detectada em vários estados brasileiros, é preciso vacinar com todas as doses recomendadas no mínimo 70% da população. Mas o mês de julho termina com apenas 20% dos adultos brasileiros imunizados completamente. O pior é que 4 milhões de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. As vacinas para poder gerar uma imunidade satisfatória para o Covid-19 e as suas variantes devem ser tomadas em duas doses. Tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca e também a Pfizer devem respeitar esse protocolo. Quem acha que tomando uma só dose dessas vacinas já está plenamente imunizado, está enganado. Está enganando a si mesmo. Faça um apelo aqui a todos que não deixem de tomar a segunda dose, porque você só estará protegido 15 dias depois que você tomar a segunda dose. E assim, você evita se contaminar, você evita adoecer e você protege as outras pessoas também, não transmitindo a doença para as outras pessoas. Está aí, gente, muito complicado. Essa nova variante está circulando. Tem várias pessoas que já foram contaminadas em estados diferentes e a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que hoje as pessoas viajam muito rápido, as viagens de carro, de avião, de ônibus, e acaba que pode estar transportando o vírus de um lugar para o outro e a gente pode estar aí presente com uma pessoa dessa sem saber e ser contaminado e aí contaminar várias pessoas da nossa família. Por isso, não esqueça de continuar usando a sua máscara, usando o álcool, o gel, se protegendo, tomando os cuidados, porque a gente ainda está na pandemia. Tem muita gente que está naquela impressão de que não está na pandemia. Mas muita calma nessa hora, porque a gente tem que ter os mesmos cuidados até que a gente possa avançar um pouco mais. Todos nós queríamos estar numa situação melhor, mas a realidade não é esta. Gente, já que estamos falando de pandemia, vamos atualizar também os nossos números com relação a Minas Gerais. Vou trazer para vocês agora o plantão coronavírus de Minas Gerais, produzido pela Assembleia de Minas, para que você conheça os números do estado de Minas Gerais. A UFMG pediu à Anvisa autorização para fazer testes da vacina Spintec, que a universidade está desenvolvendo contra a Covid-19. A agência informou que recebeu o pedido para a realização de estudos de fases 1 e 2 da vacina mineira. Se tiverem o aval da Anvisa, os testes clínicos das fases 1 e 2 vão ser simultâneos e devem começar em setembro. A primeira fase vai avaliar a segurança da vacina e a etapa 2 deve comprovar a eficácia do imunizante. A previsão é que os estudos durem entre 3 e 4 meses. O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou que a vacina da UFMG poderá ser usada em imunização anual no país. De acordo com o vacinômetro do governo de Minas, até agora foram imunizadas com a primeira dose mais de 9 milhões e 900 mil pessoas. O número equivale a 45,49% da população mineira. A segunda dose foi aplicada em mais de 3 milhões e 600 mil pessoas, 16,58% dos mineiros. Minas recebeu mais de 641 mil doses de vacina contra a Covid-19. Foram entregues mais 351 mil unidades da Pfizer e mais de 290 mil doses da Coronavac. Os imunizantes devem ser direcionados às regionais de saúde nos próximos dias. E Belo Horizonte continua nesta semana a imunizar os moradores com a segunda dose. Confira o calendário da vacinação. Nesta segunda, quem toma a segunda dose são as pessoas com comorbidades de 56 e 55 anos e as gestantes e puérperas sem comorbidades de qualquer idade. Terça é a vez das pessoas com comorbidades de 54 e 53 anos. Na quarta-feira, pessoas com comorbidades de 52 a 50 anos. E a primeira dose para os homens de 35 anos. Na quinta-feira, a segunda dose vai para as pessoas com comorbidades de 49 e 48 anos. E a primeira dose para as mulheres de 35 anos. Na sexta-feira, será aplicada a segunda dose para as pessoas com comorbidades de 47 a 42 anos. E no sábado, a segunda dose para quem tem comorbidades de 41 a 34 anos. E a capital passa a ter vacinação no horário noturno a partir desta segunda. Os pontos extras de vacinação da UFMG Campus Saúde na Escola de Enfermagem e da Faculdade Pitágoras vão ter o funcionamento estendido até às 8 horas da noite. de segunda a sexta-feira. A vacinação contra a Covid impediu a morte de até 11 mil idosos em Minas, segundo a estimativa da Fiocruz. A fundação também calcula que entre 10 mil e 18 mil pessoas com mais de 60 anos não precisaram de internação depois de se imunizarem. Mas o número de casos de infecção pelo coronavírus no estado voltou a subir depois de quase 40 dias em queda. Nas últimas 24 horas foram registradas 17 mortes de mineiros pelo coronavírus. A média móvel de óbitos nos últimos sete dias está em 108 óbitos por dia, uma queda de 13,2% em relação a duas semanas. Também foram registrados 2.261 casos da doença com uma média móvel de mais de 5.400 casos diários, um aumento de 4% em relação a 14 dias. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. As escolas de Belo Horizonte iniciam o segundo semestre com mais aulas presenciais a partir desta segunda. Após o recesso de duas semanas, as aulas da rede municipal da capital voltam para os alunos da educação infantil e do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Os estudantes do sexto ao nono ano têm um retorno marcado para esta quinta-feira. A recomendação é que as atividades presenciais sejam em dias alternados com as aulas remotas e que haja divisão das turmas em grupos menores para garantir o distanciamento de dois metros entre os alunos nas salas. A Prefeitura informa ainda que vai manter o ensino remoto para quem não quiser frequentar as escolas. Já na rede estadual, o retorno das aulas presenciais está marcado para esta terça-feira para os alunos do primeiro ao quinto ano, do nono ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio nos municípios que estejam nas ondas amarela e verde do programa Minas Consciente. Está aí, então, conferindo os números da pandemia em Minas Gerais com o plantão, né, coronavírus. Você viu aí como é que é a situação do Estado. Eu quero lembrar aqui, gente, que daqui uns dias é dia dos pais. Você já tem que ficar atento, né, porque as pessoas vão se aglomerar. Muita gente vai se reunir nas famílias e é muito importante vocês lembrarem dos cuidados. Atenção, gente, um feriado tipo dia dos pais pode fazer mudar a situação. Então, tome cuidado, tome bastante cuidado para que você não vá se contaminar e não vá também levar o vírus para outras pessoas da sua família. Todo cuidado é pouco. Vamos para o nosso intervalo. Já já eu volto. O Cicobi Credset oferece mais um benefício para seus associados em parceria com a Unimed de Sete Lagoas. Agora você pode contratar planos de saúde com vantagens e descontos especiais de até 50% na mensalidade e a partir de R$ 104,00 mensais. Poderá ter acesso a estes benefícios todos os associados do Cicobi Credset, incluindo as agências de Sete Lagoas e da região, sendo associado pessoa física ou jurídica. Informações 2106-1919 e 2106-1935 ou no escritório de vendas da Unimed Sete Lagoas. Rua Coronel Randolfo Simões 281 Boa Vista. Faça uma simulação online dos planos no site www.valen.com.br www.valen.com.br Cicobi Credset Sempre pensando no melhor para seus associados. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos pode desfrutar de diversos benefícios que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo Avenida Marechal Castelo Branco 1300 em Sete Lagoas. Posto Expresso Rua Eduardo Alves Ferreira 40 Próximo à Escola do César. Olá comunidade cristã eu sou o padre Vantuiu venho pedir a sua colaboração para que a Vila Vicentina de Sete Lagoas continue prestando um serviço de qualidade para os idosos de nossa região. Para você colaborar preencha o formular autorizando o SAIA a descontar na sua conta de água 2, 5 e 10 reais. Este valor será repassado integralmente para a Vila Vicentina Moros e Informações Ligue 31 3774 2023 Conto com a sua colaboração. O novo coronavírus não vê raça também não vê nacionalidade e nem idade. As pessoas afetadas nesta pandemia merecem todo o nosso apoio com paixão e respeito. Evite referir-se às pessoas com a Covid-19 como vítimas ou doentes. refira-se a elas como pessoas com sintomas pessoas em tratamento ou pessoas diagnosticadas com Covid-19. Mudar a forma de falar e agir é o primeiro passo para combater a discriminação e o estigma. Estamos de volta com o nosso programa Conexão Geral aqui pela TV Sete Lagoas canal 8 da Claro TV lembrando que você participa conosco pelo contato tvsl arroba gmail.com ou então pelo nosso WhatsApp 319-8775-1523 Olha gente projeto bacana muito interessante já vem há muito tempo e felizmente aprovado na Câmara de Sete Lagoas é a oratividade para os profissionais da educação na nossa cidade um projeto que já era para ter sido aprovado valorizar os funcionários da educação é muito importante ainda mais agora nesse momento de pandemia vamos conferir a matéria hoje nós estamos aqui para dar boa notícia para a educação o projeto de lei complementar 015-2021 foi aprovado hoje na Câmara Municipal de Sete Lagoas que a gente queria aproveitar e agradecer toda a nossa base que acredita na administração por ter aprovado esse projeto projeto que é um sonho da educação projeto que poderia ser regulamentado desde 2008 que é equiparação do piso salarial do magistério a nível nacional e mais do que isso a implantação da hora-atividade a hora-atividade é a hora que permite o professor readequar mais o seu trabalho o seu planejamento ele vai trabalhar dois terços dentro da sala de aula e um terço fora da sala de aula e isso foi devido ao nosso choque de gestão uma administração com rédea curta com muita austeridade nos deu capacidade de fazer realizar esse sonho não só do magistério da educação no município mas também dos pais que com certeza vai ter os filhos recebendo aula com mais planejamento com mais eficiência e isso nós queremos dar essa boa notícia vamos juntos é mudando a vida das crianças através da educação implementando cada vez mais uma educação de qualidade é sete lagoas avançando e cada vez mais melhorando a qualidade de vida das pessoas é isso aí gente grande abraço vitória agora da educação piso salarial equiparado com piso nacional e hora-atividade um sonho que agora está sendo realizado com o projeto de lei complementar 015-2021 grande abraço que legal hein valorizar o funcionário principalmente da área da educação gente é sempre importante eu falo sempre que o país que tem o foco na educação esse país tem muito mais chance do que os outros a educação deveria estar em primeiro lugar em todos os lugares e valorizar o profissional é algo que tem que ser feito em todos os lugares por quê? porque se você tem um profissional recebendo adequadamente corretamente pela prestação do seu trabalho ele trabalha com muito mais entusiasmo e trabalha muito melhor dá muito mais retorno parabéns aí a aprovação deste projeto vou falar agora de um outro projeto muito interessante muito importante também que seja aprovado quando a gente vai pagar alguma coisa quando a gente vai comprar alguma coisa geralmente tem né a divulgação dos preços e os deputados estão aí tentando aprovar com relação ao valor do pagamento à vista que possa ser feito também pelo cartão de crédito é importante gente que quando anuncia um preço de um produto principalmente que anuncie o preço à vista eu acho que o Brasil precisava de trabalhar um pouco melhor com relação a isso essa questão da neurociência que usa a psicologia para atrair os clientes poderia ser um pouco mais honesto a gente sabe que todo comerciante quer impactar o cidadão para que ele possa vender mais que possa ter alguma forma de vender todo mundo sabe já que as pessoas são muito assistíveis a comprar alguma coisa pensando que ela está pagando menos que está ganhando alguma coisa por isso esse projeto é importante você pagar com o cartão de crédito pelo valor à vista que é anunciado vamos conferir a matéria vinda lá de Brasília no comércio essa é uma cena comum a pessoa entra em uma loja tira dúvidas com o vendedor e decide comprar um produto na hora de pagar o preço aumenta o valor anunciado para pagamento à vista vale para alguns meios de pagamento como cartão de débito e boleto mas não para quem quer pagar com cartão de crédito de uma só vez sem parcelar a Câmara analisa um projeto para impedir essa prática o texto aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor define o preço à vista como o valor total do produto ou serviço quitado em uma única parcela independentemente da forma de pagamento a proposta agora está em análise na Comissão de Constituição e Justiça se for aprovado e não houver recurso segue direto para o Senado sem passar pelo plenário da Câmara se ele pagar com cartão de crédito se ele pagar com cartão de débito se ele pagar em dinheiro o preço será o mesmo hoje o mercado tem entendido de forma errada a legislação em vigor onde autoriza a diferenciação do preço dependendo da forma de pagamento o preço anunciado é o que deve ser cobrado você pode até dar desconto para o consumidor se ele pagar em dinheiro o que você não pode é majorar o preço do produto você conferiu mais uma matéria aqui no Conexão Geral eu realmente gostei desta ideia da gente poder e principalmente ter um pouco mais de clareza na exposição do produto e do preço principalmente o preço à vista para você saber quanto que vale aquele produto quanto que você está pagando porque na verdade quando você paga a prazo você paga juros geralmente é assim você compra pelo preço mas se tiver um prazo maior você paga juros por isso que é interessante você saber o preço à vista quanto vale aquilo quanto que eu vou pagar por aquilo aí principalmente você ver aquele valor e falar assim não vou comprar com cartão de crédito aqui e vou pagar agora é interessante a clareza nesse processo de pagamento à vista com o cartão de crédito gente vamos falar de uma outra coisa bacana que aconteceu na cidade de Betins Betim aqui próximo de Sete Lagoas uma atividade bacana uma ação feita para evitar o uso de drogas conscientização das pessoas para que as pessoas não continuem usando drogas vamos conferir esta ação interessante feita na cidade de Betim nós temos visitado as regionais de Betim juntamente com as lideranças da região para poder levar informação do serviço da superintendência e a gente sabe que as drogas é um problema muito sério mas a superintendência está de portas abertas para poder ajudar orientar encaminhar a população dentro desse serviço o mais importante trazer para outras pessoas da comunidade como que funciona como que pode ser acessado e como a gente pode propagar esse trabalho que é tão importante do setor público que muitas pessoas não conhecem não sabem como acessar não sabem como utilizá-lo um trabalho de qualidade com técnicos e com pessoas capacitadas está aí mais uma matéria da cidade de Betim essa cidade que é próxima aqui de Sete Lagos ligada aí a Belo Horizonte trabalhando para que as pessoas tenham um pouco mais de consciência e evitem o uso de droga muito importante que essa ação seja feita em qualquer lugar a gente traz matérias aqui que às vezes está acontecendo em uma cidade deveria de acontecer em todas as outras agora vamos falar um pouquinho de política isso vamos falar um pouquinho de política essa semana a gente está aí um auê danado sobre essa questão do voto nas próximas eleições para o ano que vem pessoal pedindo o voto editável pedindo esse voto que vem ali com um comprovante essa é uma coisa muito polêmica e eu vou trazer a fala do Arthur Lira que é o presidente da Câmara dos Deputados parece que ele acredita que isso não deve ser aprovado a gente vai entender esse processo com a matéria e também ao passar do tempo a gente vai entendendo melhor o pensamento dos deputados dos senadores dos políticos eu só digo o seguinte se você não confia no voto como é que você confia então em ter uma conta no banco realmente porque no banco o banco está conectado na internet e as urnas não as urnas não estão conectadas na internet vamos assistir a matéria o presidente da Câmara deputado Arthur Lira disse que provavelmente a proposta de emenda à Constituição que torna o voto impresso obrigatório não vai ser analisada pelo plenário da Câmara Lira participou do debate com o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes Ele está tramitando numa comissão especial regimentalmente o resultado da comissão impactará na Câmara se esse assunto vem a plenário ou não na minha visão tudo indica que não eu sempre tenho dito em todas as entrevistas que já disputei oito eleições seis no processo atual de uma eletrônica nós não temos nenhum fato que que diga respeito a uma fragilidade do sistema no que se diga respeito a fraudes mas também concordo com o ministro Gilmar que se nós não temos fraude eu tenho dito isso repetidas vezes eu confio no sistema vigente eu também não vejo o problema de que com moderação a gente ache um caminho como o ministro Gilmar já disse que há um processo e nós sabemos que há um processo teoritário onde os partidos participam mas alguma forma consensuada de dar mais transparência a isso o presidente da Câmara também falou da polêmica em torno do fundo eleitoral aprovado pelo congresso para as eleições de 2022 ele disse que ao contrário dos 5,7 bilhões de reais que estão sendo divulgados o valor vai ser definido durante a análise do orçamento do ano que vem e defendeu uma discussão aprofundada sobre o financiamento eleitoral no país ou tem público ou volta para um sistema mais flexível ou se muda o sistema de financiamento mas ou nós tratamos isso Pia e ministro Gilmar e a todos que nos ouvem com bastante transparência e coragem de enfrentar as versões ou nós vamos ter o risco é de termos no congresso nacional nas assembleias legislativas nas câmaras de vereadores pessoas bancadas pelo dinheiro do tráfico de drogas pelo dinheiro subjetivo das milícias pela influência das igrejas das questões religiosas pelos outsiders pelos famosos ou por aqueles que ainda usam a toga ou a função ministerial do ministério público para perseguir a política e escandadar a política O presidente Arthur Lira defendeu ainda a adoção do semipresidencialismo como uma maneira de combater a instabilidade política e melhorar a gestão do Estado No semipresidencialismo o poder do presidente é dividido com o primeiro-ministro Hoje nós temos uma constituição basicamente parlamentarista no sistema presidencialista isso dá choques isso dá dificuldades uma quantidade de partidos como nós temos no Brasil e um presidente que não se articule direito com o parlamento ele tem dificuldades em governar ele terá dificuldades em gerir ele terá dificuldades em terminar o seu mandato Lira lembrou que os últimos presidentes tiveram pedidos de abertura de impeachment apresentados na Câmara e que hoje existem mais de 100 pedidos contra o presidente Jair Bolsonaro Nós estamos num momento de polarização política muito forte com mais uma vez envolto mais de 100 pedidos de impeachment que muito embora a polarização exija e recaia sobre o presidente da Câmara não ao Arthur Lira presidente da Câmara mas à presidência da Câmara analisar essas características essas similaridades essas possibilidades a responsabilidade de agir com imparcialidade tem que ser levada em conta nós estamos há mais ou menos um ano da eleição isso seria desastroso para o país que passou por dois anos de pandemia que a economia tenta a todo custo se recuperar em detrimento de tudo que acontece no país dar sinais disso nós não temos um apoiamento no Congresso Nacional que permitisse o início de uma ruptura institucional dessa monta está aí gente mais uma matéria isso aí realmente uma matéria polêmica a gente sabe que isso ainda vai ser muito falado que está uma briga a política no Brasil se dividiu em dois lados quem é bolsonarista quem é não bolsonarista que na verdade são lulistas e aí fica essa briga já pensando nas próximas eleições tomara que venha uma terceira via e leva tudo isso e acaba com esse pessoal que fica achando que é dono da paçoca vamos falar de outra coisa na política que também está muito polêmico que é o fundão aquele dinheiro 5 milhões e 700 que foram aprovados lá no orçamento para o ano que vem para que os políticos possam financiar as suas campanhas eleitorais dinheirinho do seu bolso do seu imposto para ser pago nas campanhas políticas do ano que vem já pensou gente pagou-se aí na passada quase que 2 milhões e agora passaram para 5 milhões e 700 pois é tem muito político aí também que está querendo barrar isso aí eu trouxe essa matéria aí mais uma vez porque isso é um assunto muito polêmico e a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo lá em Brasília roda aí os congressistas colocaram na LDO de 2022 um dispositivo para calcular os valores do fundo eleitoral que pode fazer com que ele chegue a quase 6 bilhões de reais o fundo especial de financiamento de campanha foi criado em 2017 os recursos dele vem de duas parcelas um valor base obrigatório indicado pelo TSE que corresponde ao valor das renúncias de receita de propaganda partidária de 2016 e 2017 atualizados pelo INPC a segunda parcela é uma porcentagem não pré-estabelecida das emendas de bancada estadual ao orçamento essa segunda parcela é estimada em 4,93 bilhões portanto caso o presidente da república não vete o dispositivo que trata do tema o fundo deverá ter 791 milhões da parcela obrigatória mais 4,93 bilhões do remanejamento das emendas impositivas de bancada totalizando o valor estimado em 5,72 bilhões em 2022 a lei de diretrizes orçamentárias não cria despesa ela traça um parâmetro para o projeto de lei orçamentária anual que deve ser enviado ao congresso até o dia 31 de agosto ou seja para o fundo ser criado nesse valor de 5,7 bilhões de reais o congresso teria ainda de aprovar o valor na lei orçamentária anual se o presidente Jair Bolsonaro vetar a regra na LDO o assunto deve voltar a ser debatido no orçamento anual caso o dispositivo sobre o fundo venha a ser vetado continuam válidas as regras da legislação eleitoral a parcela obrigatória estimada em 791 milhões deve constar do projeto de lei orçamentária anual para 2022 além desse valor poderá haver o remanejamento de algum percentual das emendas impositivas de bancada para o fundo tanto o poder executivo ao encaminhar o projeto de lei orçamentária anual quanto o congresso nacional ao apreciá-lo poderão propor o percentual o fundo especial foi criado com o valor de 1,7 bilhões de reais nas eleições de 2020 ele chegou a 2 bilhões diante da possibilidade de ele chegar a quase 6 bilhões há uma tentativa de acordo para que ele fique em 4 bilhões de reais mais que o dobro do valor original passar de 2 para 5 é um aumento muito grande 2 para quase 6 então é um aumento muito grande então o que se está discutindo é se haverá uma espécie de um entendimento entre os poderes executivo e legislativo ou para que seja vetado esse valor e seja proposto um valor de 4 ou se o presidente vetaria mas vetaria sabendo que a sua própria que todo o congresso a maior parte dele encaminharia pela rejeição desse veto pela derrubada dele e com isso manteria o valor de 5 mil o fundo eleitoral foi criado com o fim do financiamento empresarial das campanhas políticas o que está por trás do debate é a forma de bancar o processo eleitoral quando o Supremo decidiu que as empresas as pessoas jurídicas não poderiam realizar doações e diante da experiência com essa situação nas eleições municipais foi que o congresso resolveu adotar o fundo eleitoral no ano subsequente para a eleição de 2018 e há dois debates um é sobre se deve haver dinheiro público nesse procedimento e o outro é com relação ao valor o valor sempre parecerá muito elevado para quem é contra que o o sistema ser redotado agora é bom dizer que há sistemas semelhantes praticamente a maior parte dos países da Europa continental adota um sistema semelhante ao brasileiro às vezes com alguns limites no primeiro turno das eleições o fundo é repartido da seguinte forma 2% entre todos os partidos com estatutos registrados no TSE 35% para os partidos que tenham pelo menos um deputado eleito a divisão deve ser feita de acordo com o número de votos que cada partido teve na última eleição geral para a Câmara 48% deve ser dividido entre os partidos respeitando o número de representantes que cada um elegeu para a Câmara dos Deputados e 15% se destina aos partidos na proporção do número de senadores eleitos que eles têm a gente precisa pensar num modelo em primeiro lugar na minha visão que reduza o valor a quantidade de dinheiro público indo para a campanha eleitoral os políticos precisam ir à sociedade explicar as suas bandeiras e pedir contribuição os políticos precisam se acostumar a pedir doações voluntárias da sociedade para suas causas um grupo de parlamentares entre eles o senador Alessandro Vieira entrou com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para questionar a votação da lei de diretrizes orçamentárias em especial por causa do aumento do fundo eleitoral o pedido de eliminar é pela anulação da votação da LDO e pela proibição do aumento do fundo especial para financiamento de campanha enquanto durar a pandemia quem deve analisar o pedido é o ministro Cássio Nunes Marques tá aí gente isso é uma situação que vai dar pano para manga tomara que alguém chegue aí e dá um jeito de acabar com esse fundo e não ter esse dinheiro lógico que a gente tem que lutar para que realmente aconteça que os políticos possam buscar recursos próprios para fazer suas campanhas aí sim aí ele vai ganhar com competência dele não com dinheiro nosso esse negócio de pagar imposto para fazer campanha para político não dá não dá rock não viu gente eu não concordo com isso não se você concorda me desculpe gente vamos avançando aqui hoje eu vou trazer uma matéria também do Clube Atlético Mineiro fazendo uma ação né na praça aquela praça da estação lá em Belo Horizonte uma ação diferente né a associação do Galo ajudando né as pessoas necessitadas aí com corte de cabelo essas ações sociais né e eu trago essa matéria aí né com a palavra do presidente do Atlético o Sérgio né o Sérgio Coelho por quê? porque o clube né tem também é um aspecto social que ele poderia abraçar mais né isso é um exemplo né um exemplo que eu estou trazendo aqui para que os outros clubes também possam fazer isso né porque os clubes gente eles são gerados ali por milhões às vezes bilhões né é muita grana que rola em torno de um clube seria interessante mais clubes fazerem ações ajudando a população vamos assistir essa é essa é mais uma ação importante do Instituto Galo né a gente vindo aqui na Praça da Estação fazer o bem social né cortando o cabelo pedindo a pressão as pessoas que moram aqui moradores de rua e ficamos muito felizes por estar contribuindo com essas pessoas mais uma vez esse é um papel do Instituto Galo é uma ação coordenada pelo padre Bruno Rodrigo e tenho certeza que essa é uma de dezenas e centenas de outras que virão se Deus quiser tá aí uma ação bacana né do Atlético Mineiro essa associação aí do Galo é é é um exemplo né para outros clubes estarem fazendo uma ação que eu acho aí nesse caso aí ainda foi pequena né é os clubes tem que realmente ajudar é porque é muita grana que é envolvida tem que ter uma contrapartida né a gente fala das empresas que tem que ter uma contrapartida com a sociedade e seria interessante se mais clubes fizessem isso ter uma contrapartida com a sociedade né fazer mais ações beneficentes que possam é ajudar principalmente as pessoas né mais carentes tá e parabéns ao Galo tá bem né na Copa do Brasil tá bem no Campeonato Brasileiro é o segundo colocado tá também na Libertadores esse ano o Galo tá show de bola parabéns hein vamos torcer pro Cruzeiro também melhorar um pouco contratar um bom técnico e dar uma erguida também porque o Cruzeiro é um um grande time mineiro e merece ser respeitado né sair dessa lamaceira que ele entrou gente vamos trazer mais uma matéria aqui de Sete Lagoas foi realizado lá no shopping de Sete Lagoas a feirinha né feirinha de adoção de animais sucesso total vamos trazer a matéria pra vocês a feira de adoção responsável de cães e gatos realizada no último sábado 31 de julho no shopping Sete Lagoas o evento comemorou o dia do vira lata e contou com a participação da prefeitura por meio do centro de controle de zoonoses e clínicas veterinárias do município foi uma oportunidade de reunir a família e escolher um animal que estava muito bem cuidado mas buscava um lar está acontecendo a feira da adoção é continuidade de um trabalho que a gente tem feito diferenciado dentro de Sete Lagoas só pra você ter uma ideia esse ano nós já tivemos mais de 600 animais recolhidos nas ruas de Sete Lagoas e o trabalho continua muito mais importante ainda já tivemos mais de 500 adoções que com certeza faz a diferença na vida não só da nossa família mas faz a diferença na saúde pública do município a feira ocupou o Pátio das Águas local de destaque do shopping Sete Lagoas o centro comercial foi um importante parceiro na iniciativa e abre a possibilidade de realizar feiras do tipo com mais frequência o shopping Sete Lagoas fica muito feliz em fazer essa parceria com o poder público é uma iniciativa que o shopping teve junto com o zoonoses e com a prefeitura e num momento muito importante que a gente vê na parte de adoção e essa feira de adoção tende a ser um bom sucesso hoje durante o dia a gente acredita que é uma primeira feira que a gente faz uma parceria que tende a se estender durante o ano e a gente vai com certeza fazer novamente ter uma recorrência maior para ter esse evento mais vezes dentro do shopping somente em 2021 o CCZ já resgatou cerca de 600 animais nas ruas mas a meta para o ano é ainda mais audaciosa a coordenadora da unidade agradeceu o shopping pelo evento e destacou a importância da adoção para que o ciclo de atendimento seja contínuo eu queria agradecer muito a Fabiana que teve a ideia dessa feira o CCZ precisa dessas iniciativas porque a adoção de um animal não é só o benefício para aquele animal com certeza cada um que é adoado abre espaço para que a gente possa resgatar mais um nas ruas nós já fizemos esse ano 600 resgates e nós temos uma meta de resgatar em 2021 mil animais nas ruas então cada feira que acontece cada adoção que acontece é a possibilidade de mais um resgate queria agradecer a iniciativa e convidar vocês para conhecerem os nossos animais eles são vacinados vermifugados os adultos já estão castrados e os filhotes tem a castração garantida por nós Patrícia Silveira aproveitou a oportunidade para convidar os moradores da região dos bairros Alvorada e Planalto para outra ação de destaque do CCZ que será realizada durante um mês e começa nessa terça-feira 3 de agosto nós temos agora em funcionamento o castramóvel ele ficou no bairro Itapuã durante 30 dias e a partir de terça-feira é a vez do Alvorada castramóvel é uma unidade móvel de castração então nós convidamos toda a população do Alvorada e do Planalto para ir até a escola Vasco Damião toda terça e quarta às 8 horas da manhã para pegar uma senha e fazer o cadastro para a castração de seus cães e gatos a feira superou as expectativas no total foram 23 animais adotados e todos chegaram ao novo lar devidamente vacinados vermifugados e testados negativo para leishmaniose os filhotes ainda terão castração garantida pelo CCZ a causa animal agradece conferindo então a matéria sobre esta feirinha de adoção de gatos e animais lá no shopping de Sete Lagoas uma realização bacana com apoio da prefeitura de Sete Lagoas é sempre muito bom porque os animais merecem carinho a gente tem que cuidar bem dos animais as pessoas adotar os animais tratá-los com carinho por quê? porque é uma vida é uma vida e esses animais domésticos merecem ter um dono que cuide dele que trate muito bem dele a gente não pode judiar das criações não gente tudo está num plano de Deus então é bom a gente ter consciência disso gente para fechar o nosso programa vamos trazer o quadro mineires mais uma vez tomate cru vou trazer para vocês hoje ele vai trazer aí no seu quadro se o truque se o truque pudesse entrar aí nas Olimpíadas ele já está prevendo aí o jogo do truque truque gente é truque aquele de baralho imaginando aí as Olimpíadas 2024 na França vamos conferir esse quadro que é um quadro de humor que a gente traz sempre aqui para fechar nosso programa bom agora é oficial o truque será esporte olímpico nas Olimpíadas de Paris 2024 o Comitê Olímpico Internacional anunciou durante as Olimpíadas de Tóquio as novas modalidades olímpicas a partir da Olimpíada de 2024 em Paris entre elas está o truque o Brasil projeta a conquista de muitas medalhas na categoria já que Minas Gerais é o berço de grandes atletas do esporte os atuais três primeiros colocados do ranking mundial são duplas de brasileiros nascidos em Minas Gerais seu Geraldo da Farmácia e o Gilico campeões do último mundial realizado em Araxá Taquinho e o Daniel filho da Lourdes em terceiro lugar Celso da Kombi Branca e Dênio filho da Taquim o governador Romeu Zema um dos entusiastas da modalidade explica os investimentos que serão feitos na formação de novos atletas para esse ciclo olímpico o governo de Minas investirá 18 milhões de reais nas escolas públicas e municipais para a formação de novos atletas além das matérias comuns os alunos terão obrigatoriamente uma aula de truco por semana além do já tradicional truco no recreio nas universidades o governo entende que já temos treinamento satisfatório já que os alunos jogam mais truco do que assistem as aulas segundo o comitê olímpico o truco será disputado em três etapas estratégia coreografia e artes marciais o especialista em esportes olímpicos da UFMG Bruno Berg explica a decisão do comitê e cada etapa vai ter uma importância muito grande para a nota final não é só chegar lá e ganhar o pinto tem que fazer a coreografia toda é lambir carta colar na testa é colocar apelido no oponente tem que gritar bem alta é chegar e mei pau ladrão sabe tem que fazer isso tudo e tem a parte final também que é quebrar a mesa ou quebrar a cadeira por isso que alguns atletas tem treinado karatê para melhorar a habilidade e destruir os objetos o truco será o primeiro esporte olímpico a autorizar o doping os jogadores estarão autorizados a beber pinga e fumar banheiro durante as competições o comitê olímpico brasileiro imagina que com a nova modalidade aconteça o fenômeno que aconteceu com o tênis de mesa nas olimpíadas onde grande parte dos atletas são orientais naturalizados e com isso atletas mineiros sejam naturalizados por outros países em busca de medalhas o Brasil já tem alguns casos eles me chamaram para poder julgar na dúvida da Coreia do Sul quando eles falaram do Sul eu achei que era que tem jubá aqui que no Sul de Minas depois que eu fui ficar sabendo que é a Coreia do Sul que é lá do outro lado do mundo é como quem vai para a China ali um cadinho antes do Japão mas se você for chegar até na China não tem problema não chegou na China você pode perguntar qualquer um todo mundo sabe onde é que fica a Coreia do Sul segundo o comitê olímpico internacional além das já tradicionais medalhas de ouro prata e bronze o primeiro lugar ganhará um leitão o segundo um ventilador e o terceiro dois quilos e antes de encerrar um recadinho do nosso patrocinador se você quiser treinar para se tornar um atleta olímpico de truco baixe agora o Truco Animado na loja de aplicativos do celular e vai treinando para conquistar mais essa medalha para o Brasil com Deus está aí mais um quadro do Mineirês fechando aqui o nosso programa Conexão Geral falando do Truco falando das Olimpíadas de 2024 que vai ser na França essa Olimpíada agora já acontecendo com uma participação totalmente diferente sem público e a gente assistindo de camarote aqui afinal de contas não deixa de ser uma Olimpíadas diferente essa de Tóquio vou torcer para o Brasil no sábado Brasil também passou vai jogar contra o time da Espanha e a minha torcida vai estar lá vou acordar e vou assistir oito e meia você não perde também não a sensação do futebol é a seleção brasileira vamos assistir todo mundo e torcer pelo Brasil trazer essa medalha de ouro aí para a gente encerrando então mais um Conexão Geral aqui pela TV Sete Lagos quero agradecer você que esteve conosco você que nos acompanhou pelo Youtube não deixe de viralizar mande nosso vídeo para outras pessoas e ajude também aí a curtir o nosso canal a seguir a gente apertar o sininho porque sempre tem conteúdo novo aqui também a você da TV Sete Lagos um abraço e até o próximo Conexão Geral Música 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 Legenda Adriana Zanotto